Salatiel Barbosa, Piseiro de Varquento Dos sonhos que tem toda mulher, um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nessa ideia, fiz tudo o que pôde e não podia Construí a nossa casa tão sonhada, com jardins cheios de flores e muralhas Mas isso não foi o bastante, pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra, de voltar pra me buscar Mas isso não foi o bastante, pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra, de voltar pra me buscar E agora eu olho a casa tão bonita, e lembro que era tudo que eu queria Mas depois de tantas brigas sem fundamento, você foi matando nosso amor querida Sei que você era vaidosa, por isso fiz das tribo coração Pra ver você feliz e orgulhosa, pois não ligo, já dormi até no chão O nosso amor foi tão bonito, que entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita, e o outro amar eternamente O nosso amor foi tão bonito, entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita, e o outro amar eternamente